A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outros comem sua filha Ela dá pro filho dos outros, outros comem sua filha Ela dá pro filho dos outros, outros comem sua filha Moza e moza de santinha, moza e moza de santinha Ela dá pro filho dos outros, outros comem sua filha Ela dá pro filho dos outros, outros comem sua filha Ela dá pro filho dos outros, outros comem sua filha Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra quicar Embrazada de macarrão, dela quer me dar Então tu vai botar, então tu vai botar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Rebola a menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Rebola a menina, começa a sentar Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra quicar Embrazada de macarrão, dela quer me dar Então tu vem pra cá Então tu vem pra cá Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Mais uma do RP, esse pente aqui tá bom Uma vinheta orizada, rebola no pacotão Nosso bonde aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Então tá bola, o pontão, o sarro de caldurão Então tá bola, o pontão, o sarro de caldurão Então tá bola, o pontão, o sarro de caldurão Só tô naquele pão Que não vem a puta da luta O sarro no capirão Tá gostoso, tá na tua pão